Doutora, como é mesmo o nome daquela bolinha dolorosa que dá um incômodo terrível? No vídeo de hoje eu vou te contar sobre o terçol, o que é e como tratar. Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Cláudia Delclaro, oftalmologista e criei esse canal pra você. Pra você que é preocupado com seus olhos, pra você que definitivamente quer aprender como cuidar melhor deles. Pois é aqui que você terá as melhores respostas. Então, se você ainda não me conhecia, se você caiu agora aqui de paraquedas, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo e clique no sininho porque toda semana são três vídeos novos pra você. E venha fazer parte da maior e melhor audiência de oftalmo do Brasil. Tersol, ordeolo, viúva, viúvo, existem diversos nomes pra denominar a mesma coisa. Essa bolinha dolorosa que fica aqui na base dos cílios. O tersol é uma infecção nas glândulas de Zay's, que são glândulas mais externas aqui da pálpebra, ou das glândulas de meibômeo, quando ele fica um pouco mais internalizado. Na realidade, é uma infecção, é uma contaminação ali. Geralmente, o tersol está relacionado com inflamações já pré-existentes na base dos cílios, como meibomite, blefarite, rosácea. Então, por isso que nós estamos sempre batendo naquela tecla. Se você tem inflamações na pálpebra, como meibomite, blefarite, rosácea, você deve estar sempre procurando tratar, deixar do jeito mais equilibrado possível para não ter este tipo de probleminha, que é bem chatinho. E também, o tersol, ele é muito comum de aparecer quando você está com baixa de imunidade. Eu tenho pacientes aqui que a gente já sabe. Aconteceu alguma coisinha, ele ficou nervoso, ele ficou preocupado, ou teve alguma gripe forte, algo que baixou a sua imunidade, já aparece o tersol. Os sintomas são dor, sensibilidade à luz, edema nas pálpebras, as pálpebras ficam inchadas, vermelhas, pode dar secreção no olho também. Às vezes, a pessoa nem percebeu a bolinha, mas quando ela pisca, começa a doer. Aí, você já pode saber. Se você começou a ter dor quando pisca, coloca a mão na base dos cílios para ver se não está surgindo alguma bolinha. É um sintoma bem típico de tersol. E se você já se identificou com esses sintomas, já vai me deixando é muito, muito like. E não tira os olhos deste vídeo, porque no final eu vou te contar como prevenir o tersol e o melhor, como tratar em casa. Vamos lá! Como falei, na maioria das vezes, o tersol, ele deixa a pálpebra inchada. Se ele está mais externo, ele pode até formar uma pontinha amarela. E aí, com o passar dos dias, dois, três, quatro dias, ele rompe, drena aquele pus e pronto. Está resolvido o problema. Se ele é mais interno, às vezes complica um pouquinho mais. Às vezes, ele demora mais para liberar. E, em último caso, quando a pessoa está mais com a imunidade mais baixa, esse simples tersol, ele pode virar uma infecção na pálpebra, que chamamos de celulite, a celulite preceptal. Então, todo cuidado é pouco, até mesmo com tersol. Você não pode mexer ali nele, achar que é tipo uma espinha, tentar espremer, tentar romper, cutucar com agulha ou com qualquer outra coisa. Não faça nada. Então, agora, eu vou te falar o que você deve fazer quando você perceber essa bolinha dolorosa. Você deve começar a fazer compressas quentes o mais rápido possível. E, lógico, já vai ligando para o seu oftalmologista para marcar a consulta. Essas compressas devem ser feitas com bolsa de água quente. Não faça com esquentando a água, com uma compressinha ou com um paninho, porque aí o calor que fica no seu rosto é muito temporário, é muito momentâneo. Gostamos de indicar aquelas bolsas de gel ou aquelas bolsas de semente, em que você vai esquentar no micro-ondas. E aí, depois, uma temperatura bem quentinha, tipo 40 graus, assim, a temperatura que você toma banho, não a ponto de queimar, mas não muito morninha, porque aí não vai resolver. E aí, você vai deixar essa compressa, no mínimo, umas 4 vezes ao dia, por 10 a 15 minutos. Se o terçol é bem externo, como esse aqui da foto, na maioria das vezes, ele já drena facilmente e você vai ter a resolução do teu problema. Se ele não for desaparecendo, aí sim você deve procurar o seu oftalmologista. Em alguns casos, quando ele começa a incomodar demais, passamos antibiótico em forma de colírio, antibiótico em forma de pomada, ou às vezes, quando ele começa a agravar e passar essa infecção realmente ali para a pele da pálpebra, nós passamos até antibiótico via oral, nesses casos de celulite. Agora, as melhores dicas para você evitar este terçol, esta coisinha chata. Como ele está diretamente relacionado com inflamações prévias ali na pálpebra, se você tem excesso de oleosidade na pele, excesso de oleosidade aqui na base dos cílios, você deve tratar. O mais indicado é fazer a limpeza nos cílios diariamente, de manhã e à noite, com produtos não oleosos próprios para o uso oftalmológico ou com o shampoo neutro, que fica mais fácil, mais barato, que muitas pessoas têm mais facilidade de aderir. O shampoo neutro, você vai colocar um pouquinho na palma da mão, diluir com um pouquinho de água e vai esfregar na raiz dos cílios. Faça isso todos os dias de manhã e à noite. Agora, se você também tem problema de acne na pele, ou se você percebe que a sua pele é muito oleosa, você deve fazer a limpeza da sua pele, cuidar da sua pele de controle da oleosidade. E em casos mais graves, como muita acne ou mesmo a rosácea, deve consultar com o dermatologista para ter esse acompanhamento. Porque, lógico, se você tem uma alteração de excesso de oleosidade na base dos cílios, provavelmente você tem no resto do corpo. Você tem oleosidade do rosto. Muitas pessoas, quando tem blefarítica, aquela caspinha no cílio, ela tem caspa no cabelo. Então, o tratamento deve ser de uma forma global para você ter melhores resultados. Então, além da limpeza diária nos cílios, para as mulheres, fica aqui a minha dica de cuidados com a maquiagem. Use sempre maquiagem lavável, não à prova d'água, porque aí sim você consegue remover facilmente, até mesmo com o shampoo neutro. E a indicação é que esse removidor da maquiagem seja um produto não oleoso, como o shampoo, como esses outros produtos não oleosos. Não use demaquilantes oleosos, ou mesmo óleo de coco, óleo de rícino, ou outros óleos que removem a maquiagem, porque sim, estes óleos podem piorar a oleosidade da base dos cílios, podem enfraquecer seus cílios, seus cílios podem cair e podem provocar inflamações e mesmo esta infecção que é o tersol. Gostou desse vídeo? Agora que você já sabe as melhores dicas para o tersol, me conta, ele foi útil para você? Se sim, já me deixa o seu like e compartilha agora com seus amigos para que eles também possam ter acesso a essas informações. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Ah, e não vai embora não! Assiste mais esses outros dois vídeos que estão por aqui.